Um dos crimes de maior repercussão nos últimos anos ganha um novo capítulo. Três anos e dois meses depois da morte da agente penitenciária Daisy Alves, esposa do então diretor do Complexo Penitenciário Estadual de São Pedro de Alcântara, Carlos Alves, quando chegava em uma residência com o carro do marido que seria o alvo, uma nova página do caso foi escrita. Um dos suspeitos de ter participado do crime, segundo a investigação da Polícia Civil, Oudemar da Silva, de 30 anos, o Mancha, teve progressão de pena nesta segunda-feira. Ele foi posto em liberdade e passa a responder em regime aberto, na prisão albergue sem recolhimento, que dá o direito ao detento de sair da cadeia. Na época do crime, uma força-tarefa foi montada pelas forças de segurança do Estado para prender os envolvidos não só na morte de Daisy, como também nos outros atentados. O compromisso do Poder Judiciário era de que todos passassem um bom tempo atrás das grades. Ele foi preso, mas o Ministério Público, em fevereiro deste ano, declarou que entendeu que não havia materialidade da participação de Mancha no crime relacionado à vida de Daisy. Agora, ele conseguiu progredir para o regime aberto. Ao lado de Mancha, outras duas pessoas, entre elas uma advogada, não foram denunciados pelo MP por homicídio e respondem apenas por associação criminosa. Com a progressão de pena, o suspeito, que foi apontado pela polícia como envolvido na morte de Daisy, poderá trabalhar normalmente e ter vida social com algumas restrições. Cinco outros réus também acusados da participação na morte da gente irão à júri popular. Santa Catarina passou, no total, entre 2013 e 2015, por mais de 170 atentados criminosos.